Salve família Diego Chat Games, tamo juntão. Família, o vídeo que vocês estão vendo aí, né, que vai passar pra vocês, é um reprise, mano, de um vídeo meu de 2017, beleza? Quais jogos são os mais caros de Nintendo 64, mano? Espero que vocês gostem muito desse vídeo. Eu ia gravar, eu lembrei, mano, tem um, tem um vídeo reprise lá. Então vou citar pra galera, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, porque eu dei um muito trabalho pra fazer na época, né? Hoje não, só vou colocar essa parte no começo, cortar a parte final, pra vocês entenderem, beleza? Tamo juntão, então, deixa aquele like que tá passando pela primeira vez, se inscreve aí no canal e um beijo na boca de todo mundo. Na boca mesmo, que a pessoa fica toda feliz da labareda. Hashtag poucas, irmã, é labareda. Salve família Diego Chat Games, tamo junto. Família, mais uma listinha pra vocês aí, agora de Nintendo 64. O console que na época se tornou um console da nova geração. Primeiro console da Nintendo a ter os seus jogos em 3D, beleza? Temos na lista aqui, família, o primeiro jogo, nada mais, nada menos que Mario Party. Eu não preciso falar nada desse incrível jogo, Apenas que ele é caro e muito viciante. O preço do Mario Party hoje gira em torno de 250 a 349 reais. É um jogão. Conker's Bad Fur Day. Considerar um dos melhores jogos do Nintendo 64. Nunca apareceu um na minha mão. Eu tenho o Nintendo de Xbox Classic, tenho o que eu troquei com um inscrito. Vai ficar pra minha coleção, certo? Pro resto da vida, provavelmente. A não ser que, né, que aconteça algum problema e eu tenha que vender. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, certo? Mas é um jogão, certo? Então vamos ver um pouquinho da gameplay dele também. Tanto hoje em torno aí de 350 a 590 reais. Tanto hoje em torno aí de 300 reais. Ah, quem é esse cara? Se você acha que você está chegando assim, você pode pensar de novo. Oh, você é um verdadeiro charmer. Eu só quero ir atrás, por favor. Não, eu não acho que isso. Eu só me acabei de ter um pouco. Você nunca se sentiu em um pedaço de arquitetura gothica por 200 anos? Você se sentiu bem na sua cabeça, sabe? Eu pensei que era hora de ir para um prédio, sei? E eu não estou me movendo agora. Não é um pouco mais tarde no dia para começar a falar sobre arquitetura gothica? Bem, se você puder chegar um pouco perto, senhor, nós podemos discutir coisas de outra natureza. Temos agora, família, o Turok Rage Wars. Para quem sabe, Turok Rage Wars não é um jogo difícil de se achar. Na carcaça preta. Já esse Rage Wars que vocês estão vendo no valor de 669 reais, é o da caixa cinza, da carcaça cinza. Por quê? Os clientes que receberam as carcaças pretas assim do lançamento, quando lançou, veio com defeito. E a Nintendo, em forma de agradecimento e pedido de desculpas, fizeram umas diferenciadas e bem poucas unidades. Foram as Turok Rage Wars da caixa cinza, americana e rara. Pode ser-se considerada muito rara. E ela está em torno aí de 550 a 700 reais. Sendo essa, só tem essa anunciada no Mercado Livre, hein? É uma apenas anunciada no Mercado Livre. Então se você tem uma Turok Rage Wars cinza perdida por aí, vende, parça. Você pode ganhar um bom dinheiro. Temos agora o nosso cabeçudinho, o Bomberman, The Second Attack de Nintendo 64. Eu não sou muito fã dos jogos do Bomberman do Nintendo 64, porque eu achei um jogo muito difícil de se jogar. Mas, está na lista por ser um dos mais caros. Beleza? Está em torno de 650 a 799 reais. E aí, está na lista. Agora, família, o mais caro de todos Eu não imaginaria que esse jogo estaria nessa lista Até porque não é um jogo tão bom Eu não curti o jogo Se você gostou, me desculpe Mas eu tenho a minha opinião sobre esse jogo E eu não gostei Mas ele tá na lista, família Por quê? É o Kly Fighter Sculptor Sculpt Qual que é a diferença desse Kly pro outro Kly? Esse Kly, ele veio com personagens a mais Foi uma remessa que a Nintendo fez aí Por conta de boas vendas Eu não sei o que aconteceu Mas eles fizeram personagens a mais Então foi um jogo raro e é difícil se encontrar E ele custa nada mais, nada menos 2.200 reais Se você achar na gringa Você pode pagar em torno de 1.700 a 1.800 reais Que ele já tá muito caro Eu prefiro comprar um Xbox One ou um Play 4 Simples assim Mas eu vou ver um pouquinho da game B desse jogo aí Let's get ready to crumble Fight 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 Ice pick Ice pick Ice pick Ah! I never Snowball 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 I never Ice pick Get a little body I never I never See ya Snowball Gonna See ya Snowball Snowball See ya The King Snowball Ice Iron industry That was brilliant I never Colomb Bom família Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Essa foi a lista de Nintendo 64 Dos jogos mais caros Já visto pra ele Certo? Eu creio e eu acho, eu tenho quase certeza que tem mais jogos Se você pegar um jogo, um desses jogos, por exemplo, na caixa completinho Ele vai custar um boiro da cara, certo? Inclusive o Conker, se você achar ele lacrado, se você achar, você não acha por menos de R$1.500 a R$2.000, beleza? Quero estar agradecendo aqui o Sherdon, lá do Rio de Janeiro, que me deu essa dica desses jogos aí Passou pra mim um áudio muito interessante falando o porquê deles serem mais caros, certo? Então, muito obrigado Você quer ver uma lista de 5 jogos mais caros aqui no canal? Comenta aí, que eu vou tentar fazer uma lista pra você, certo? Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, família, e até a próxima live, paz!